E aí pessoal, tudo bem com vocês? Felipe Gamer na área, estou de volta para trazer mais um vídeo no canal. Vamos começar a série Atelier Ryza 2, versão para Nintendo Switch aqui na Retro Gamer F. Mas primeiramente dê aquele joinha maneiro, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho de notificação para acompanhar essa série do começo ao fim. O canal True Gamers é aqui, a Retro Gamer F, seu canal True Gamers do YouTube. Lá-Zenbó-Den,っていう,なんてことない村. Soco de暮らしていた,なんてことない私は,ひょんなことから冒険をした. 誰も経験したことのないような、誰も知らない、私たちだけの大冒険も。 今でも、あの大冒険を知る人はほとんどいない。 始まりも終わりも、何も知ることなく、みんな毎日変わらず暮らしている。 私は今でも時々思い出す、あの時の仲間たちと過ごした日々。 そして眩しいくらいに輝いていた、あの奇跡のように貴重で得難い。 人夏の日々のこと。 あれから、3年。 なんてことない日々の生活の中に戻った私に、 新たな人夏の日々が訪れようとしていた。 新たな人夏の日々の日本のメモン・アメリカを経ていた。 掃げていた。 新たな人夏の日々の候補。 新たな人夏に2年夏に1日。 O que é isso? Tchau, tchau. Tchau. Deu jeito que eu saiba? Eu vou fazer o que eu acabei de ver. Ou você vai ter que ver... Agora eu vou fazer o que eu faço. Estou aqui. Agora eu vou te dar uma boa ideia de que eu vou fazer. Eu vou te dar uma boa ideia. Agora eu vou te dar uma boa ideia. Eu vou te dar uma boa ideia. Não sei se você vai fazer. Bem... Há... Se você acaba com um pouco de século Precisão... E acho que se você está aprendendo... Não é possível que a gente se acolhe em frente, mas não é possível. Sim. Sim, sim. 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 Eu... 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 não sei se... Não, não é isso mesmo. Não, não é exatamente isso, eu quero que você tenha que você fazer. Isso? Isso... É... eu... eu te sou um bom contigo, em português, como o meu próprio pai nos primeiros. O que é isso? Mas é só o que eu acho. Eu acho que é uma espécieira de algo que não é uma espécieira. Eu acho que é uma espécieira de uma espécieira. Entendi. Eu acho que é uma espécieira. E então, como é isso? E aí, eu acho que é uma espécieira. 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 Como você tem uma espécieira, você é o mais que você conhece. Você tem que ver. É, você não sabe. Eu não sei. Eu acho que é uma espécieira. Você pode usar uma espécieira de um esforço. Você pode usar uma espécieira de um esforço. Não sei. Eu acho que é uma espécieira. Eu acho que é uma espécieira. Eu acho que é uma espécieira. Nenhuma que iarra com a mão. Um.. Bem... Eu acho que eu acho que nós temos. Eu acho que eu acredito que você sabe. Eu acho que nós temos... Seguindo... E aí A gente vai lá, e não vamos lá. Vamos lá. Táo, é o Tão. 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 Eu acho que não é uma grande cidade, não é? Eu acho que não é uma cidade, mas eu acho que não é uma cidade. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que? O que é? 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 O que? O que é? O que? O que é? 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 O que é?